Afrika Baila, baila Se sober balança, aí vem Russo, lá na praia Vou catar concha na areia da praia Quero fazer cola de miçanga Riscar seu nome na areia com o pé Quero fazer cola de miçanga Cata concha na areia da praia Quero fazer cola de miçanga Riscar seu nome na areia com o pé Quero fazer cola de miçanga Vai baixando, vai baixando, vai baixando Vou catar concha na areia da praia Quero fazer cola de miçanga Seu nome na areia com o pé Fazer cola de miçanga Cata concha na areia da praia Quero te dar um cola de miçanga Riscar seu nome na areia com o pé Quero te dar cola de miçanga Ah, ah, ah Miçanga África